António Vítorino de Almeida é um dos maiores compositores da história da música portuguesa. É compositor, maestro, pianista, escritor e realizador de programas de televisão. Aos cinco anos compôs a sua primeira obra. Aos sete anos deu a primeira audição onde tocou obras de Mozart, Beethoven, para além de duas peças de sua autoria. Era considerado um menino prodígio, com uma infância normal e já fascinado pelo Pedro e o Lobo. O maestro apresenta Pedro e o Lobo, uma história infantil contada através da música, num ambiente descontraído e alegre com a participação de crianças, jovens e famílias. Uma oportunidade de ouvir obras de repertório dito erudito, com explicações que as tornam claras, transformando a sua audição num prazer. A par do fascínio, existe também o lado pedagógico de mostrar às crianças os sons dos diversos instrumentos. Cada personagem da história, o Pedro, o Lobo, o avô, o pássaro, o pato, o gato e os caçadores, é representada por um instrumento diferente. Na infância do maestro, poder ver e ouvir esta obra era uma autêntica sinfonia. O facto foi uma peça que eu lembro-me que é muito miúda ainda, fascinável, porque é realmente... Os poderes assistiram no seu tempo de juventude... É verdade, é verdade, e lembro-me perfeitamente ter assistido, lembro-me perfeitamente. A vocação veio cedo. Ter a batuta na mão, gerir um grupo de instrumentistas a tocar em conjunto, nem foi a primeira escolha. Ser pianista, em primeiro lugar, depois passou a ser mais... E portanto, ser compositor e pianista, não é? Reger, só faço assim, quando é preciso, não é? Não é a minha especialidade, quer dizer, sou compositor e pianista e tal. Portugal tem qualidade para ombriar com qualquer músico estrangeiro. Tem as melhores gerações de sempre a trabalhar no presente. Investiu-se bastante e bem no ensino da música. Mas ficou esquecida a segunda parte do investimento, que é criar condições profissionais para as pessoas desenvolverem as suas competências. Ser músico em Portugal é muito complicado. Ser músico em Portugal é muito complicado. Ser músico, tanto faz um instrumento, é muito complicado. Não por falta de público, como eu vi, eu tinha mais uma vez uma sala cheia e no maior geral é as salas de doutores cheias e por todo o lado. E simplesmente não se consegue convencer as pessoas que têm poder de que é necessário fazer música para não fazermos figura de parolos na Europa. Mas fazemos. Nós somos os parolos da Europa, em matéria. Porque, ou seja, em qualquer país, incluindo a Espanha, uma pessoa que diga que nunca foi a um concerto ou que não sabe o que é música ou coisa assim, é o mesmo que dizer que nunca leu um livro. Exatamente. Que nunca foi a um museu. Quer dizer, é um parú. Bem, mas pronto, as pessoas assumem-se assim, é lá com elas. Concluiu esta pós-graduação com a mais alta classificação dada por aquela escola, a distinção por unanimidade do júri e consequente prémio especial do Ministério da Cultura da Áustria. Fixou residência em Viena, onde viveu durante duas décadas, sem, contudo, deixar de fazer visitas regulares ao seu país e afirmar sempre que Viena foi importante na sua vida. Foi, foi, foi estudar e depois viver e trabalhar e eu estive lá 27 anos, de modo que... Levou por completo a sua vida? Completamente, ou moldou-me, quer dizer, moldou-me por completo. Isso é o facto. E isto tudo porque falamos de Viena, que se sente música por todo lado, não é? Pois, mas também não digo sequer isso, seja lá, porque Viena não é diferente de Paris, não é diferente de Berlim, não é diferente de Londres, de Roma. Lisboa é que é diferente de todas. Lisboa é Porto, também, também, mas enfim, mas Lisboa mais. Lisboa, como capital, é que marca uma diferença muito negativa em relação a... O senhor teve essa visão quando regressou de Viena ao nosso país? Total, total, mas eu já sabia, aliás. Ainda se sente hoje em dia? Ah, sinto cada vez... Eu lamento dizer, mas acho que sinto cada vez mais. O que podemos chamar de música erudita? No nosso tempo, não é tocada nos concertos habituais. Ela é ouvida somente em festivais de música de vanguarda, de música nova, como algo à parte que não combina com a música, como sempre ela foi feita. Eu não sei o que é música erudita, não faço ideia, não faço ideia o que isso é. Eu conheço música boa, má e péssima. O ótimo é já uma coisa subjetiva. O péssimo é o objetivo. Nós podemos dizer claramente porquê que é péssimo. Ótimo é já uma questão de... É como General e Marçal, é o título, não é o ótimo. Agora, boa, má e péssima. E não há eruditos, não há. Há música, há música. Abraçou outras atividades enquanto compositor, estando também ligado ao cinema, à televisão, à rádio, à escrita. Todas estas vivências lhe conferiram uma maior compatibilidade e polivalência artística. Televisão não há nada, televisão não há nada. Em princípio, acho que não há... Essas formas diferentes de arte são compatíveis ou incompatíveis com a música? Só que totalmente compatíveis. Tanto que eu cheguei a fazer... Eu acho que fiz 170 ainda, não sei quantos programas para a televisão, de modo que se não fosse compatível era um bocadinho... Exatamente. Existência a mais. Atualmente isso é incompatível. Atualmente, com a atual programação, não vejo hipótese nenhuma de ter música lá. Como já se falou, Pedro e o Lobo é um concerto pedagógico, onde é estimulada a interação entre os músicos, o maestro, as crianças e os repertórios que são adaptados ao público, numa tentativa de mudar a ideia de que a música sinfónica é algo hermético, pouco atrativa e inacessível. Uma boa forma de educação musical. Eu acho que sim, eu acho que sim, que é de facto... Aliás, o Prokofiev fez isso a pensar nisso também, fez a pensar muito. O povo português ainda tem fraca cultura musical desde a escola? O povo tem a mesma cultura que os outros povos, quer dizer, os dirigentes é que não têm cultura nenhuma. O problema não é perguntar quem é o Ministro da Cultura, o problema é saber qual é a cultura do Ministro. Exatamente. E a partir daí já se consegue? A partir daí já está tudo a sonido. No contexto musical, a inspiração é um termo recorrente. Para o maestro, a prática laboral ultrapassa a inspiração. É laboralmente. Laboralmente. Essa história da inspiração acho que é uma grande treta. É uma grande treta. Mas é preciso também inspiração. Há momentos especialmente maus, especialmente estúpidos, em que a pessoa dizia, é pá, hoje não faço nada, não sou nada de jeito. Isso pode acontecer. Agora, essa história de estar à espera da inspiração, olhar para os passarinhos ou ver as ondas, isso... Os seus planos para o futuro passam por ir ao estrangeiro, como disse no início desta entrevista, já esteve no Canadá. O senhor tem planos de ir ao estrangeiro, apresentar a sua arte? Eu gosto sempre de ir ao estrangeiro. Agora, por cima, a coisa tem que ir a Paris, mas dedica lá no Canadá que tem que todo o gosto de enfolgar lá. Aliás, a última vez que estive lá foi com o Saramago. O Saramago. Ele não era prêmio Nobel, mas já tinha o Memorial do Convento. E já tinha um mestre a fazer uma banda sonora para ele. O que é que falta fazer na sua vida? Acho que as pessoas devem sempre pensar que o que falta fazer na vida é o mais importante. Portanto, porque se começamos a dizer, o mais importante está feito é entramos em rapa descendente. Nós temos que dizer sempre, até agora fiz umas coisas, mas o que tenho que fazer a seguir é melhor, tem que ser melhor. Eu acho que é o pensamento de qualquer pessoa, não sou eu, qualquer pessoa, tem que ter em qualquer altura. É porque também ninguém sabe, não é? Nos tempos que vão correndo, como o Manoel Lama de Oliveira a chegar aos 106 anos, não é? Portanto, se calhar ainda estou a dar alguns primeiros passos, não sei. Tenho muitas saudades, sinceramente, das idas ao Canadá. Montreal, Leste, que é uma cidade fantástica. Toronto tem aquela coisa extraordinária que são as cataratas, não é? Mas foi uma... Acho que foi, digamos assim, a colónia de portugueses emigrados, não é? Que eu vi com mais... com maior poder de integração total na sociedade canadiana. Pelo menos no meu tempo eu tive essa ideia. Quer dizer, não havia nenhuma espécie de dizer que este é estrangeiro e tal. Não, não, não. Estavam perfeitamente integrados, não é? Pelo menos foi assim que eu achei. Aplausos Aplausos